Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa cultivando no quintal. E hoje eu vou falar aqui de uns 26 suculentos aqui que odeiam água. Gente, se vocês já prestaram atenção nesse título, muita gente fala isso. Muita gente coloca esse título de suculentos que odeiam água, plantas que odeiam água, como se plantas odiasse água, né? Mas é só uma hipérbole, gente, uma figura de linguagem, é só para dar ênfase ao assunto. Então, não existe planta que odeia água, não existe nenhuma suculenta que odeia água. Mas eu vou começar aqui pela Francesco Baldi, que é uma suculenta que não aguenta excesso de água. Eu perco muita Francesco Baldi aqui na época de chuva. As suculentas, elas, aqui no meu cultivo, elas gostam muito de água. Elas precisam muito de água para ficar bonito, mas elas não aguentam o excesso de água. Essas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E esse excesso de água ocorre sempre na época de chuva, no verão aqui. Começa, às vezes, na primavera. Depende da época também. Tem época que não chove tanto, tem época que chove muito. Mas essas suculentas aqui que eu estou mostrando para vocês, começando pelo Francesco Baldi, todas elas não aguentam o excesso. A Crassula Capitela, antigamente eu falava, deixe minhas suculentas na chuva, até três dias de chuva. Mas tem umas que nem três dias. A gente tem suculentas que deu um dia de chuva completo. No outro dia, se puder tirar, pode tirar, porque muitas delas melam mesmo, chega a derreter. Vai depender também da idade da planta. A planta mais nova, ela derrete mais rápido. A planta com caule mais lenhoso, ela suporta a água da chuva por mais tempo. Então, tem vários fatores. O substrato, o tipo de vaso. Mas, o certo é que as suculentas, elas não aguentam o excesso de água. Isso, qualquer uma. Mas eu estou mostrando essas que eu estou selecionando aqui, é porque aqui no meu cultivo, elas, é as que mais eu perco na época de chuva. Essa Crispate Beauty aqui, tem mais de quatro anos que eu tenho. Eu acho que tem uns cinco, sei lá. Ela está feia, gente, porque ela caiu, o Peter jogou ela no chão. Ela estava linda. É a mesma que eu comprei e eu consigo mantê-la viva. Mas eu não consigo multiplicar, porque todas as mudinhas que crescem no verão, elas derretem. Mesmo eu tentando tirar da chuva, mas tem plantas que basta a umidade do ar estar elevada, que ela já pudrece. Então, essa aqui e a companheira dela aqui, a Lidacina, né? Que elas são da mesma espécie. Uma é híbrida, a outra, né? Acho que a Crispate é a Híbrida Lidacina. Então, as duas que eu tenho aqui é que eu não consigo cultivar na época de chuva. O colar de princesa também, como vocês sabem, né? Vocês que me seguem, sabem que eu tenho um colar de princesa que eu mantenho ele vivo por muitos anos, porque eu tirei da chuva. Esse aqui, ele está ao tempo, mas a gente tem muito tempo que não chove. Eu acho que uns quatro meses que não chove. Então, ele se está mantendo vivo. Esse aqui é o que eu mantenho ele sempre debaixo da garagem. Ele era bonito. E hoje ele está assim porque ele está florido. Esse cedo, ele quando floresce, ele fica assim, ele perde essas hastes todinhas e recomeça novamente. Então, ele passa por esse período, assim, essa fase não muito bonita. Essas flores deles, essa flor dele aqui, ela tem um cheiro não muito agrado, quer dizer, é um cheiro horrível, para ser sincera. E eu deixo por um tempo, né, para a planta cumprir o ciclo dela, mas depois eu retiro. E essas azuladas que vocês estão vendo aí são os brotinhos novos que estão saindo e são eles que ficaram bonitos novamente. Então, essa planta derrete na chuva, gente. Um dia, eu deixo ela regar na chuva. Ficou regada, eu já retiro e já volto com ela para o local coberto para ela não pegar a chuva. Interessante que, embora essa planta, ela derreta quando ela fica exposta aí à chuva, passou de dois dias de chuva, pode ter certeza que ela vai derreter, mas se você também não regar, ela fica muito prejudicada, ela começa a secar, como vocês estão vendo, porém, agora ela está assim por causa da floração, mas no decorrer da vida dela, se você não regar assim que o substrato seca, ela começa a ficar, assim, cheia de folha seca e da coxonilha e não vai para a frente. Tem que regar sempre que precisar. Essa aqui também é o rubrum tinctum. Essa planta está na cuia. Todas essas plantas que vocês estão vendo na cuia, gente, é estrategicamente para proteger no verão, porque com elas na cuia fica mais fácil para arrumar um local para pendurá-la. Então, o rubrum tinctum tem ele na cuia aqui, que é a que eu salvo, que eu fico com ele, desde quando eu estou cultivando ele, eu tenho essa cuia, porque assim, eu tenho certeza que ele vai ficar vivo. Mas ele derrete também, assim como o colar de princesa, essas folhinhas começam a cair e derreter mesmo na chuva, se passar de três dias de chuva. E como eu não quero que ele caia nem folha, então eu só deixo regar mesmo. Deixei, deu um dia de chuva, aquela chuva que chove o dia inteiro e a noite, então na noite já retiro e já deixo no local coberto. Esse que vocês estão vendo aqui, ele está na bacia de cimento, já estou com essas plantas. Esse aqui ele acaba, gente. Deu muita chuva, ele vai acabar, porque não tem como eu retirar essas plantas daqui, não tem como eu proteger ele, então só o da cuia que eu protejo. A outra planta também que não vai bem com chuva é a Debe. A Graptovera Debe, nessa época, ela fica muito bonita, mas no verão ela começa a estourar as folhas, ela cai folha, e aí você deve estar se perguntando, como com a planta que cai toda no verão, que derrete, tem tanto assim? É porque as Graptoveras, elas têm o desenvolvimento dela no outono e inverno, então nesse período de outono e inverno, como a gente está aqui quatro meses sem chuva, é um tempo que dá para desenvolver, e ela fica bonita, então assim, as que brotaram já estão grandes, as folhas que brotaram já estão grandes, então por isso elas ficam bem bonitas nessa época, porque ela tem um longo período para poder se desenvolver, para ficar bonita, mas depois, no meado da primavera, vocês verão como estarão as minhas Debe. Essa aqui, essa bacia aqui, eu fiz, dessa bacia aqui que eu cortei, e olha só, gente, eu cortei ela, assim que parou a chuvarada, né, assim que para a chuvarada, eu já faço a poda, e olha só, como que já está, ela já brotou, já cresceu os brotinhos, já encheu a cuia novamente, então, é um tempo de grande desenvolvimento, desenvolvimento bem rápido dela no outono e inverno, e com isso, a gente consegue mantê-la bem bonita por um grande período, e ter ela bem multiplicar, né, porque ela multiplica nesse período sem chuva, e quando chegar a chuva, mesmo que a gente perde algumas, não é capaz de perder todas, ainda sobra bastante, essas que estão antigas mesmo, elas sobram as ponteiras todinhas, então, é só cortar, ela não apodrece o caule, como outras suculentas, o caule fica intacto, só cai mesmo as folhas, essa aqui era a cuia que eu guardava, né, que eu tinha para salvar, então, hoje em dia, eu já nem precisaria salvar mais, porque as outras já estão mais adaptadas, mas eu sempre mantive essa cuia aqui para se retirar da chuva, e então, essa cuia aqui, ela passa ano, entra ano e sai ano, sem ficar feia, porque eu não deixo pegar a chuva, mais de um dia, eu já retirei, eu falei até outro dia que eu não ia retirar, deixar essa cuia aqui, essa colônia, mas eu precisei retirar um pouco, porque já não estava cabendo mais, e também para fazer uma adubação, então, eu tive que retirar, para abrir espaço aqui, para colocar adubo, eu deixei elas nas laterais, e retirei, então, parece que nem retirei, mas é porque eu retirei mais para o meio, já tem os buracos, e eu fiz esse vasinho aqui, então, perceba que eu tirei bastante mudas dela, naquela cuia, então, dessa cuia que vocês viram, que saíram todas aquelas minhas bacias também, que vocês viram, então, porque eu salvava da chuva, e quando chegava a época boa, eu plantava de novo, e aqui, olha, os buracos, onde que eu coloco o adubo, gente, esse adubo é muito bom, é o Basacote Plus, eu uso uma vez por ano só, e as plantas, tem mantido bem mais resistente, depois que eu passei a usar ele, eu não tenho perdido tanta planta, não sei se é porque elas já adaptaram, mas não tenho perdido tantas plantas mais, elas estão mais fortes, e a cuia ficou bonita, continuou bonita, já deu mais um vaso, olha como que elas brotam, então, ela começou a brotar, depois da chuvarada, e olha o tamanho que já estão os brotinhos, e aqui, eu já posso cortar a roseta, que dentro desse vasinho, vai formar uma colônia, dá uma atenção aqui, para a minha colher de cobre, mostrar para vocês como ela está linda, mas ela não é uma planta, que tem problema aí com chuva, chuva, sol, frio, tudo está de boa para ela, é uma planta que está sempre linda, não tem problema aí com nada, nem com praga, nem com nematóide, nem com nada, a gente precisa plantar bem antiga aqui, nesse vaso, eu nunca replantei, depois que eu plantei ela aqui, nunca mais replantei, e ela está sempre linda, ultimamente ela começou a florescer, acho que já é a segunda floração dela, demorou, demorou florescer, é uma planta muito antiga. A sétima aqui é a jadeita, jadeita é uma planta que gosta de muito de água, porém, derrete na época de chuva, um dia só para regar, e pronto, tenho que retirar, esta concha aqui, é estrategicamente para eu retirar da chuva, então, eu salvo esta concha aqui, e deixo o resto, se virar, porque eu preciso garantir, que a espécie, porque, a gente ficar retirando tudo também, corre o risco de não adaptar, mas aí, eu deixo algumas, eu já tenho bastante, eu deixo algumas, para se adaptarem, e, e salvo algumas, mas o jeito mais fácil, para as plantas se adaptarem, a gente vai fazer multiplicação dela, na época, que ela está em desenvolvimento, é, você faz aí, tira as folhinhas, para brotar, que aquelas folhinhas, que brotarem, elas ficaram mais fortes, e mais adaptadas ao seu clima, então, por isso, eu tenho bastante também, aí, as Graptoverias, né, porque eu faço bastante mudas por folha, essa aqui, é uma lilacina, a oitava planta aqui, gente, isso aqui, é uma planta que eu nem tenho, eu tenho essas duas mudinhas aqui, eu tenho, a primeira lilacina, que eu comprei, faz cinco anos, é, eu não precisei comprar novamente, porque ela brota muito bem por folha, mas, eu só tenho essas duas aqui, pequenininhas, porque, eu, não estou deixando mais na chuva, porém, é uma planta que, mesmo com a idade relativa do ar alto, ela apodrece, a Beatriz, também é uma planta que, se pegou, muita chuva, ela derrete as folhas, ela começa, fica transparente as folhas, e logo, ela, não é aquela planta que desce as folhas, assim, de uma vez, ela vai ficando transparente, se a gente não retirar logo do substrato, a gente perde a planta, e, à medida que o tempo vai passando, a gente vai pegando experiência no cultivo, né, a gente vai, tendo mais experiência, em como salvar as plantas, então, hoje, eu salvo bastante, como aqui, a suíte Eva, é o, já arrumei um lugarzinho aqui, para colocar ela, para não pegar muita chuva, porque a suíte Eva, também derrete, e, como eu salvo as plantas da chuva, eu arranco do substrato, ou eu retiro a raiz, né, corto e guardo em algum local, ou, então, eu retiro a planta do substrato, e deixo ela no vasinho, sem nada, a Black Prince, também, eu tenho só essa bacia, por um bom tempo, eu tive dificuldade de cultivar ela na chuva, mas, hoje em dia, ela já está bem adaptada, ela é uma bacia de cimento, então, eu não perco tanto, mas, é uma planta que não suporta excesso de água, a Calhagenda, também, a Calhagenda, eu tenho ela, até, até eu chegar, né, até chegar o verão, ou, às vezes, até chega o início da primavera, começa a chover, aí, eu já perco essa planta, mas, as folhas delas, brotam todas, gente, então, ela cai as folhas, mas, não fica fungada, as folhas, brotam tudo, e, começa novamente, aqui, eu tenho umas pequenininhas, outro dia mesmo, mesmo sem chuva, eu já perdi uma aqui com fumo no caule, e, não é, foi porque é excesso de rega, também, não, gente, eu estou regando aqui, uma vez por semana, e, elas estão morrendo de seca, a Titubans, a Titubans, você tem ela hoje, amanhã, quem sabe, talvez, é uma planta que despinca as folhas, e, ela, não aguenta, um dia de chuva, já começa a cair as folhas, mas, ela não é uma planta assim, assim como a Milky Way, é, a Debbie, ela cai as folhas, mas, costuma ficar o caule bom, como vocês podem ver aqui, ela derrubou as folhas, mas, o caule não está afungado, e as folhas também brotam todas, então, tem essa vantagem, é uma planta que tem potencial, eu tenho ela há pouco tempo, mas, é uma planta que tem potencial aqui, para multiplicar, até porque, ela se desenvolve mais no inverno, e, é uma época que eu vou poder fazer muitas mudas dela, mas, por enquanto, não fiz por falta de espaço, mas, eu tenho certeza que, quando eu tiver um espacinho aqui, ela vai ser multiplicada, essa aqui, eu nem considero que eu tenha essa planta, é o Pacifito ovífero, pedra da lua, perceba que ela está com, trincada uma folha, ele está com pouquíssimo substrato, deixei ele para lá, porque, ele caiu as folhas todas, no verão passado, e aí, eu desisti dele, mas, ele não morreu, ele ficou assim, mas, sem água, sem nada, tirei ele da chuva, e ele se mantém aqui vivo, não sei até quando, mas, é uma planta que, só o vento, só o, o orvalho, já é motivo aí, para ele, cair as folhas, a Dionysus também, a Dionysus, eu acho uma planta super fácil de cuidar, desde que não pega chuva, pegou chuva, bastante tempo, já começa a cair, melar as folhas, a Fabíola também, é a mesma coisa, e o Dionysus, tem um defeito também, porque se você não rega, aí fica assim, os maracujados de gaveta, mas, esse aqui, porque eu fiquei sem regar uma semana, gente, uma semana, sem regar, e já está assim, a Gila também, a Gila, dá uma pena, porque é uma planta, que ela fica muito bonita, é, quando começa a chover, mas, logo, ela já começa, a melar, fungar as folhas, ela mais fungo, a, Paetente também, é uma planta que, ela precisa de água, bastante água, na época de seca, mas, não aguenta chuva também, por causa dos fungos, ela é muito atacada por fungos, não adianta tentar combater, a pele, a pele, eu preciso de regar ela sempre aqui, sempre que o substrato seco, eu preciso regar, mas, quando chega a época de chuva, também perco muitas folhas, porém, não perco a planta toda, porque, essas aqui, já estão bem, bem antiga, como eu disse, quando a planta está com o caule mais lenhoso, é mais difícil perder a planta por completo, mas, quando ela está, novinha, assim, sem muito caule, caule molinho, a gente perde ela rapidinho, na chuva, e two waves, também, a two waves, e o problema dela, mas, é o fungo também, a gibiflora, em geral, na época de chuva, o problema maior mesmo, são os fungos, que atacam, né, se não fosse os fungos, a gente tem que mostrar para vocês, mais uma vez, a florzinha, continua, coisa mais linda, eu tenho vontade de mandar fazer, não, a estamparia, um nem só para mim, azul, com essas florzinhas, assim, estampadas, eu gostei muito dela, gente, é aquela coisa delagoense, toda vez, vou mostrar aqui para vocês, para ver quanto vai durar, a nixana, é uma planta muito difícil, de cultivar na época de chuva, ela precisa de água, sim, mas, na época de chuva, ela, cai as folhas, essa aqui também, do nada, ela é tipo a titubans, do nada, é a caules, ela cai as folhas todinha, gente, ela afunga o caldo também, mas, é uma planta muito prolífica também, muito prolífera, muito linda, e desenvolve no outono e inverno, então, é possível ter bastante dela, o Fred Eves, o Fred Eves, o graptopétalo Fred Eves, eu tinha bacião desse Fred Eves, a gente perdi tudo no verão, com, também, teve um verão atípico, é muito calor, chuva, e aí, ele foi fungo do caldo, então, estava bonito, daí, a pouco, eu despencava tudo, e eu ia olhar, estava com o caldo fungado, mas, é uma planta, é, é uma planta muito comum, mas, que dá um trabalhinho aqui, no meu cultivo, por essa questão, ela ainda não se adaptou, aí, o excesso de água, de chuva, mas, é também, é uma planta que desenvolve muito, no outono e inverno, multiplica bastante também, não dá para ficar sem, para perder, essa, eu já praticamente nem tenho, a pau de puff, tem essas três mudinhas aqui, estou sempre, chego, é como ali na sina, né, eu tenho sempre uma mudinha, mas, eu nunca consigo ter várias, e eu queria ter várias, essa, eu acho que essa planta maravilhosa, ela é híbrida da acante, com o ovífero, acante, eu ainda não sei, a gente falar sobre ela, é, essa aqui, também acontece, a mesma coisa, que acontece com a caulis, essa é uma híbrida de, híbrida de paraguaiense, é uma planta linda, ela é bem branquinha, cheia de pruína, mas, eu já tive, eu já tive uma boceada dela, e perdi toda no verão, e ficou com essa cuia aqui também, que eu coloquei para salvar, perceba que eu salvo, minhas plantas na cuia, porque, eu posso colocar um varal, na garagem, e tirar, né, no beiral, assim, da telha, eu sempre dou um jeito, de pendurá-las, então, é por isso que eu salvo, eu reguei ela aqui agora, a gente estava muito seca, olha que linda que está, essa aqui, também eu não tenho conhecimento dela, não, é flamenco, ela ainda não passou, por um verão aqui, mas, estou mostrando aqui para você, a beleza dela, quando ela está molhada, olha como que intensifica, essas, bordinhas aí, vinho, né, o vermelho, quase vinho, está muito lindo, dei uma regadinha nelas agora, porque estava, a lola também, eu tinha, acho que umas três ou quatro lolas, a gente fiquei com duas, mesmo assim, está assim, bem capenga, e, se ela está bambiando as pernas assim, agora, imagina quando chegou o verão, né, se não tiver lugar para colocá-la, eu vou acabar perdendo também, e resumindo aqui, o assunto do vídeo, principalmente, para você aí, que ainda não tem tanto conhecimento, com as suculentas, não existe nenhuma suculenta, que odeie a água, todas as suculentas, precisam ser regadas, assim que o substrato fica seco, isto é, se você quer ter uma suculenta bem desenvolvida, bem bonita, mas você pode ficar um espaço, de tempo, bem grande aí, sem regar suas plantas, ela não vai morrer por causa disso, eu estou regando a minha aqui, uma vez por semana, como, por exemplo, essas garrafas pet, uma vez por semana, elas mantêm lindas da mesma forma, mas, dependendo do vaso que estão, uma vez por semana, só para manter viva mesmo, porque elas não ficam bonitas, quando elas, é, requerem mais água, durante a semana, então, o segredo é você regar, sempre que tiver seco, que aí, sua planta vai ficar, a sua suculenta vai desenvolver mais rápido, caso contrário, ela vai sugar a água, e das folhas que tem, e não vai, vai demorar a morrer, mas também, não vai ficar bonita, e aqui, eu quero agradecer, mas, valeu demais, a Margarida Correia, muito obrigada Margarida, grande beijo para você, e um grande beijo também, para a Adriana Rodrigues, Adriana gosta dos meus vídeos, ela disse que já fica esperando, e é muito bom, quando a gente faz vídeos, sabe que tem alguém esperando pelos vídeos, dá muito mais, muito obrigada Adriana, grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.